Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Que alegria estarmos juntos. Vamos meditar a Palavra de Deus neste dia 24 de novembro. Deus tem uma Palavra para você. Quero meditar com você o livro do Apocalipse de São João, capítulo 14, versículo de 14 a 19. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém que parecia um filho de homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Saiu do templo um outro anjo gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem. Lança tua foice ceifa. Chegou a hora da colheta. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda. Aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada. Lança a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande largar do furor de Deus. Palavra do Senhor. É muito forte ler o livro do Apocalipse. E é nítido ver aqui que o Apocalipse está falando dos fins dos tempos. No grande dia da colheita. Olha que interessante, essa palavra é muito forte. Na minha visão eu vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que parecia um filho do homem. Está nos evangelhos que ele virá sobre as nuvens. De repente virá sobre as nuvens para julgar a terra. É como se João estivesse tendo... Gente, João aqui está tendo a visão do julgamento do dia que Jesus voltará. João está tendo uma visão incrível. Gente, eu estou vendo alguém sentado na nuvem branca. Parece filho do homem. E se na primeira vinda de Cristo ele veio na humildade. Tinha um presépio, de uma manjedoura. Agora na sua segunda vinda ele virá com poder. Ele virá com força. Veja, ele tinha na cabeça uma coroa de ouro. O nosso rei virá com poder. Eu como cristão preciso acreditar nisso. Nós não podemos nos esquecer. Gente, esta é uma realidade que ainda não aconteceu. E que pode acontecer a qualquer instante. A qualquer instante o nosso Senhor pode voltar. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Eu posso ver esse dia. Você pode ver esse dia. Nós todos podemos estar. Seguindo nossa vida normal. E de repente o Senhor vem. Uns vão estar trabalhando. Outros vão estar estudando. Outros vão estar se exercitando. Outros estarão dormindo. Outros estarão se alegrando. Outros estarão pecando. O Senhor virá. Na hora em que menos a gente espera. Vindo sobre as nuvens. Com poder e glória. O Apocalipse está narrando isso. Só que interessante. Ele vai vir. Preste atenção. Na cabeça uma coroa de ouro. É o rei poderoso que vem para julgar a terra. Mas nas mãos ele vem com uma foice afiada. Chegou o tempo da colheita. Lembra aquela parábola do joio e do trigo? Não, não é hora de separar ainda não. Deixa que os dois cresçam juntos. Vai chegar o momento que a gente vai separar o joio e do trigo. Pois é, nesta hora vai separar o joio e do trigo. Nesta hora saiu do templo um outro anjo gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem. Para o filho do homem. Lança a tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. Oh glória, Jesus voltará. E vai chegar a hora da colheita. Onde ele vai vir buscar aqueles que são deles. Para aquele que está em Deus. Para aquele que está preparado. Esse dia é dia feliz. Esse dia é dia de alegria. O rei voltará para buscar a sua noiva. O rei voltará para buscar a sua igreja. Colocará um ponto final nessa história. O grande dia da colheita. Ele vai lançar a sua foice. Mas cuidado. Para uns será motivo de glória, de alegria, de salvação. Para outros. O anjo lançou a foice afiada na terra. E colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande largar do furor de Deus. Nesta colheita. Muitos vão para a alegria eterna de Deus. Outros irão para o furor de Deus. Para a ira de Deus. Para o castigo eterno. E essa palavra tem que mexer comigo. Essa palavra tem que mexer com você. Eu não estou falando tudo isso para você ter medo. Pelo contrário. Para você estar preparado. É por isso que a Bíblia diz. Vigiai e orai o tempo todo. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Eu tenho que estar a todo tempo preparado. Se o Senhor voltar agora. Eu estou preparado. Eu por exemplo me confessei há dias atrás. Dias. Tem nem uma semana. Que eu me confessei. Eu estou com o meu espírito em paz. Eu estou com a minha alma em paz. Pedir perdão a Deus dos meus pecados. Falei. Jesus eu quero uma vida nova. Eu quero vigiar perdão. Porque eu vacilei aqui e ali. Mas eu quero estar pronto. Portanto se Jesus vier. Eu tenho que estar no espírito em paz. Vigilante. Orante. Por isso vá se confessar. Vá preparar a tua alma. Vá preparar a tua coração. Porque ele virá na nuvem. Para fazer a colheita. E você tem que estar preparado. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.